Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de informações e notícias do Fortaleza Saiu uma matéria aqui falando sobre a estreia do Leão na Copa do Nordeste, a estreia que seria no dia 23, por volta do dia 23 E pode ser adiada, o Fortaleza e o nosso rival entraram e solicitaram o adiamento dessas estreias por motivos de preparação Querem um tempo maior para se preparar e como é que vai ficar essa situação Então vamos detalhar essa notícia aqui para você Também vamos falar da situação do Nathanael, já fechou, tem muita gente que dizem que já fechou a contratação Mas o Diário do Nordeste trouxe uma matéria bem detalhada, como estão as negociações e como é que está a situação do Nathanael Se vem ou não para o Fortaleza, então vamos detalhar todas essas notícias aqui Então fica até o final do vídeo para saber todas essas notícias detalhadamente Deixa teu like no início aqui que é bastante importante, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito E bora logo deixar de enrolação e vamos para o vídeo A estreia do Fortaleza, que está marcada por fim do mês de janeiro Por volta do dia 23, não tem uma data certa Contra o Floresta na Copa do Nordeste Pode sofrer adiamento Que o Fortaleza e o nosso rival entraram aí na CBF pedindo e solicitando o adiamento e deve ter essa mudança Já vou botar aqui a matéria do Spoils do Povo na tela Ceará e Fortaleza solicitam adiamento e devem ter mudança em data de estreia no Nordeste Que seria a estreia da temporada 2022, o primeiro jogo do Fortaleza O Tricolor quer protestar com o Floresta da primeira rodada para prolongar a preparação e podem estrear já na segunda rodada com o Nordeste em dias 29 ou 30 de janeiro Essas datas não estão certas ainda, vão ser em um desses dois dias, mas não estão certas ainda qual dia vai ser Se vai ser em dia 29 ou 30, como também a estreia que pode ser adiada Pode também ser aí no dia 23, por aí Prestes a dar o pontapé inicial na pré-temporada de 2022 Ceará e Fortaleza devem entrar em campo pela primeira vez neste ano, apenas no último fim de semana de janeiro O Vovo e Leão solicitam à Confederação Brasileira de Futebol CBF o adiamento dos jogos da primeira rodada da Copa do Nordeste Que devem estrear somente agora, dia 29 ou 30 deste mês Isso que foi apurado pelo Spotify, essa batalha aqui que foi escrita pelo Afonso Ribeiro, que é um ótimo jornalista Alvinegros e Tricolores finalizaram a temporada de 2021 no dia 9 de dezembro na última rodada da Série A Após um período de férias, a representação para a largada dos trabalhos será no próximo dia O time do canal começa a estudar no dia 8, enquanto a equipe do PC retoma a rotina na segunda-feira, dia 10 A gente está marcado aí para essa preparação acontecer no dia 10, a reapresentação dos jogadores Os contratados, os novos jogadores, todos estarão no dia 10 lá no PC Com os jogos de estreia previamente marcados para o dia 23 ou 22 deste mês A dupla local entrou em contato com a Federação Cearense de Futebol Para realizar um pedido de adiamento à CBF em razão do curto tempo de preparação Desta forma, o primeiro jogo do Fortaleza seria Floresta vs Fortaleza, que passaria para o dia 2 Que seria o dia que o Fortaleza queria para esse adiamento prolongar a preparação do time Com a alteração no calendário, as estreias dos clubes ceares poderiam ser nos jogos da segunda rodada do Nordestão Previamente para os dias 29 e 30 Então é isso, a situação é que o Fortaleza e o nosso rival pediram aí, junto com a Confederação Cearense de Futebol O adiamento dessas partidas por causa do tempo de preparação Os jogadores novos vão chegar, o Landazer, o Wagner Leonardo, que foi contratado, o Fernando Miguel Para ter aí uma preparação maior, um tempo maior Então a gente até entende isso e pode ser que isso seja cumprido Esse adiamento aí, mas o negócio é complicado, porque as competições vão começar e vai ter muita competição esse ano Então ficar adiando o jogo não é muito bom não Mas como é só a primeira rodada, eu até entendo E até bom, para ter esse tempo maior de preparação aí Então é isso, essas são as informações Se for adiado ou não, eu vou trazer aqui Então se inscreve aí no canal para você ficar sabendo de tudo Segue nós nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, para você ficar sabendo de tudo E agora a gente vai falar da situação do Nathanael Nathanael, lateral esquerdo, vulgo ala aqui no Fortaleza Que poderia estar aí negociando com o Fortaleza, quase certo para alguns E saiu uma matéria no Diário Nordeste revelando a situação atual do Nathanael com o Fortaleza Aqui está a matéria Internacional negocia lateral esquerdo Nathanael com o Fortaleza É, ele estava no Atlético Goianiense, mas ele pertence ao Internacional A gente vai falar todos os detalhes aqui, como é que está sendo essa negociação Na última temporada, o lateral esquerdo foi emprestado pelo Internacional Ao Atlético Goianiense, disputou 32 partidas e deu 5 assistentes Está aqui ele, Nathanael O Internacional está negociando a saída do lateral esquerdo Nathanael para o Fortaleza De acordo com o Jornal Gaúcha, do Rio Grande do Sul A diretoria colorada estuda a definição de modelo do negócio Ou seja, o Internacional vai dispensar o Nathanael de alguma forma Falta só o detalhe, se vai ser por empréstimo Ou se vai ter uma rescisão contratual e ele vem aí, ou o Fortaleza comprar O Fortaleza não vai comprar, acho que não vai Mas vai rescidir o contrato, por um empréstimo até o final da temporada Ou rescisão, não vai ser uma compra do Fortaleza Ou seja, o Nathanael está quase, praticamente certo com o Fortaleza Segundo essas informações aqui da Rádio Gaúcha Apurada aqui pelo Diário do Nordeste Com 31 anos, o Nathanael seria a quinta contratação do Fortaleza Para a temporada de 2022 Até o momento, o Leão já anunciou o goleiro Fernando Miguel E zagueiros Wagner, Leonardo, Brian E o lateral, o Anthony Landauro, que é vulgo zagueiro aqui também Na última temporada, o lateral esquerdo foi emprestado pelo Internacional Ao Atleto Goianiense, onde disputou 32 partidas e deu 5 assistências Entretanto, em outubro, o Nathanael foi devolvido ao Colorado Após a diretoria do Dragão alegar ato de indisciplina por parte do atleta Ele é um jogador bom Pode sim vir para compor o elenco para jogar na posição do Crispim E seria um bom reserva Não estou dizendo que ele é extraordinário Que vai fazer a mesma coisa que o Crispim faz Mas ele é um lateral ofensivo É um lateral ofensivo que jogaria na ala aqui, no caso E encaixaria muito bem Encaixaria muito bem Eu ouvi gente falar que ele jogou até de 11 lá De 11, jogando ali como ponta, ponta mesmo Então, é um lateral bem ofensivo Diferente do Bruno Melo Que é bem defensivo e não se encaixa de jeito nenhum Na ala esquerda do Fortaleza Nem sabe se o Bruno Melo vai continuar Até agora, continua normal Então, o Fortaleza precisa de jogadores de recomposição Para não perder aquela qualidade O Nathanael é um bom jogador Teve essa confusãozinha aí Que a gente não sabe o que foi direito Mas, poderia vir aqui e fazer um bom trabalho Um bom trabalho mesmo Eu espero que ele venha Foi um dos destaques lá do Dragão Apesar dessa confusãozinha que teve aí Mas eu espero que venha Deixe sua opinião aí sobre o Nathanael Você quer ver o Nathanael no Fortaleza ou não? Comente aí Esse daqui é lateral esquerdo Não confunda com o Nathanael do Curitiba Que é lateral direito É jovem Aquela jovem Jó e tal Até agora não teve mais nenhuma informação Nenhuma atualização sobre ele Mas é que o Nathanael é o lateral esquerdo Que pertence ao Internacional O Internacional não quer Quer se desfazer dele De alguma maneira Recebi do contrato ou empréstimo Ainda estão negociando Um desses dois É um desses dois Possibilidades Para em si Ele fechar com o Fortaleza Então Vamos ficar aí no aguado Se vai fechar ou não A contratação Então é isso aí Vou ficando por aqui Deixa teu like no vídeo Que é bastante importante Se inscreve aí no canal Caso você não seja inscrito E até o próximo vídeo Valeu Tchau